Você tá preparado? É eita em cima de eita. Eu vou começar com o Sombra do Scarface. E se você quer de fato ficar inteiradíssimo nas coisas que aconteceram ontem em Nárnia Central, presta atenção nessas cartas, porque elas estão incendiadas. Incendiadas, isso é fogo puro, irmão. Por isso que nós bebemos gasolina, pro troço pegar fogo. Aqui é coisa de tudo, meu Tiago Pinheiro. Obrigado, Deus abençoe aí. Tudo que você vê de novo, você vê aqui na Globo, é, irmão. Sombra do Scarface, escute isso aqui. Escute isso aqui, irmão. Escute isso aqui. Grandes Galhos foi legalizar a venda do capim queimado, mas se esqueceu de como é que as pessoas conseguem esse capim queimado. A pergunta que se faz quando nós vemos essa aberração é simples. Aonde se vende capim queimado? Onde se encontra o capim queimado? No mercado? A padaria? A farmácia? Etc? Ou com os ratos? A quantidade ou o porte de capim queimado para queimá-lo, é claro. Deixa uma brecha gigantesca, céu aberto. Grandes Galhos quer tomar o lugar das grandes casas para beneficiar os ratos, que com certeza tem acordos do passado para apadrinhá-los e defendê-los e financiá-los. Macaco negro e sua quadrilha vai esbarrar nas duas casas que já sentiram o golpe. A situação está para lá de clara. Tudo que estamos vendo nesse atual momento e cenário bateu a porta hoje do Pelicano, que mais uma vez fechou o bico e deixa o cadeado mais equipado que nunca com todos os argumentos que estão visíveis hoje nas articulações. O momento é grave e todos sofrerão uma ameaça. Também recebi um espelho narniano de um grande articulador e amigo do Lidra. É o Moízo, obrigado, Deus te abençoe. Do Lidra, escutem. Ele falou, o rei Lidra reagiu à usurpação promovida hoje pelos grandes galhos e acaba de criar um time que vai apreciar uma coisa que vai quebrar os galhos. E a intenção é proibir qualquer um de queimar mato, cheirar mato, estar com mato, tornando esses transgressores. Após análise desse time formado pelo Lidra, a casa promulgará e esvaziará a decisão dos altos galhos. Vejam, a própria articulação que estava ao lado das árvores começa a temer as consequências que já estão vindo lá do norte, cada um por si e Deus por todos. Scar fez. Recebi ventos que o Manteiga se aproxima do gambá para finalizar algo grave que está por vir e pode sim ser irreversível. Postura do poste na economia narniana perante os reinos narnianos já está trazendo consequências graves à mala e manteiga, tendo a tirar proveito da situação das falhas econômicas para voltar a sinalizar virtudes, tampando alguns buracos. As novas regras da mala da nova cidade de Narnia do Norte poderá definitivamente acender um sinal de alerta e o poste vai propor uma excelente ideia. Taxar os grandes baldes de milho de Narnia. Mas isso jamais vai cobrir o rombo e, de quebra, vai jogar mais uma vez tudo nas costas do gambá, que, na verdade, vai ser interpretada, é claro, e oficializada. Mais pedaladas e crimes de responsabilidades. Ou seja, mais uma para a coleção. A quadrilha pressiona a grande casa guardadora de baldes de milhos narnianos. Hélio Biação, obrigado. Diana Januzzi, obrigado. Austrália, obrigado, Diana. Um beijo para quem está lá na Austrália. Deus abençoe vocês. Alguns peneiradores de milho que eu conheço, diz o Scarface, ouviram o seguinte discurso, abre aspas. Eles acham que a inflação no Reino do Sul salva a economia, vírgula. Mas o nome é outro. Isso é deixar a companheirada toda rica. Macaco Branco, Cebutião, em uma conversa particular, disse que o sapo está reunindo macacos negros para uma não-anistia. Está claro, os mesmos vão peitar Nárnia do Sul e toda a Nárnia do Norte. Também, aqui, os grandes galhos planejam um golpe direto e certeiro. Mas ele ressalta também, Não são todos dos grandes galhos, mas os que se corromperam. Forte no discurso, o sinistro Ux, ontem, é claro, mostrou que já há uma raça dura na árvore, onde alguns se cansaram das ordens totalitárias do macaco negro, orquestrado pela glória, pelo sapo e pelo bento carneiro. E, principalmente, pelo enlameado. Os mesmos estão na mão dele, o qual forma a maioria. Porém, talvez, algo entalado comece a sair e muitos sinistros vão manifestar ou até mesmo confessar o que de fato acontece lá dentro. A situação está bem clara que, dentro de alguns dias, tal rachadura começa a ter sequelas e vai ficar cada dia mais evidente. Macaco negro formou uma verdadeira milícia céu aberto dentro das grandes árvores. Também, com certeza, ele vai sentir o golpe. Quando todos vão sofrer sanções, o qual será tarde demais. A tal bomba que iria chocar Nárnia do Sul está aí. A árvore tirou a competência das duas casas e sela de vez o ativismo arvístico dentro das árvores, para que Nárnia do Sul e outros reinos vejam que, sim, há uma dentadura totalitária com o dedo na cara. E colocou todos como reféns. A situação está para lá de grave. Está evidente. Agora, Nárnia do Sul tem, sim, a chancela de que vive realmente uma dentadura, tomada pelos grandes galhos de Nárnia do Sul. Secretária. Nessa manhã, hoje, o assunto não poderia ser outro. Laborarte. Obrigado. Deus abençoe. Nárnia do Sul e grandes galhos legislou na cara dura a favor dos ratos organizados. Nárnia do Sul e dos narco-ratos. As movimentações, por aqui, acreditem, é de total velório. Talvez, a reação do Lidra e de outros gravatas antigos, que vêm se aproximando de nós, nos diz que a oposição não vai deixar isso barato e vão derrubar a decisão dos altos galhos. Segundo eles, isso é só um aperitivo dos grandes galhos que quer fazer na calada da noite, e, principalmente, no recesso, o seu atual totalitarismo. Outra bomba que veio, principalmente, de quem é próximo do ex-macaco negro, Marquinho, do dicionário, teria confessado a amigos muito próximos que ele tem folhas secas de que a festa foi manipulada. Isso mesmo, Marquinho, do dicionário, está falando a amigos que tem folhas secas de que a festa foi manipulada. E está nas suas mãos. É. Um acordo antigo com a terra do podre traria os mesmos modos operandias da festa de lá para a festa de cá. Tudo ficou mais ou menos redesenhado. Mas nós, de acordo com tudo que estamos vendo, sabemos, sim, quais são as outras coisas que, muitas vezes, são obscuras. Os espelhos narnianos aqui não param, mas eles são pontuais. São para ver diretamente, ter conversas com o gambá. O assunto veio à tona e agora o único momento que está acontecendo aqui é de total silêncio, forçado, pois tudo aqui no Itamaraqui foi revirado. Tal assunto não para. E, às vezes, temos que fingir demência. Outra bomba também que veio antes que eu... É que ontem que eu chegasse... Fomos todos liberados. Às 15 horas. Fomos embora. Pela galera que manda no Itamaraqui. E hoje, quando chegamos, notamos que nossos computadores estão mais rápidos, eficientes e estão mais leves, sem muitos arquivos. O que nos causou uma tremenda surpresa. Um escravo fez um comentário. Um escravo que está ao lado da minha cadeira. Uma coisa está bem clara. Querem encontrar algo... Escute isso. Querem encontrar algo que alguém escondeu. E esconderam tão bem escondido que não lembra onde colocaram. Mas eu quero avisar todo mundo. Alguém já encontrou. Isso é certeza. E logo outras surpresas virão. não de nós, nem para nós. Mas para quem deixou bem escondido alguma coisa e se esqueceu dela. Porém o que eles esqueceram é que todo computador tem backup. E a única certeza que nós temos aqui é de que eles fizeram isso. Corvos Iluminados Recebemos ventos essa manhã que a história do rato, da faca e do pelicano tem uma versão oculta. Mas foi trazida à tona. Eu vou lembrá-los quando o pelicano foi alvejado. Eles passaram um espelho fone para a Lulu amiga da anta e do gambá. Na época ela era chefe da Síria. Síria, terra de ricos de esquerda de Nárnia do Sul. Vocês entenderam a trama, pergunta. A pergunta é quem ligou para a Lulu no dia em que o rato da faca agiu? Como o rato da faca já em curso sabia que tinham mudado a rota do pelicano. E o plano B não deu certo. Como sabemos disso? O tal assunto veio à tona principalmente com as bombas pontuais e de assuntos que tinham sido colocados no passado sem ser revelado por outros ou por segundos. porém uma coisa também está sobre as nuvens. Como ela se envolveu nisso? Quem a contratou? Essa é uma pergunta que fica sobre os mais assuntos temidos por toda Nárnia. Falando do assunto ele veio à tona hoje para nós. alguns corvos de plena confiança já sabem o qual também ficará sobre sigilo. Como soubemos disso? Ventos nos falaram que as águias na calada da noite dois dias atrás procurou a Lulu e bateu um papo olho no olho com ela. A ameaça debaixo de ameaça a mesma começava a gaguejar em respostas e perguntas simples. Porém um conteúdo mais importante está sob sigilo. Outra coisa é que as águias têm em mãos mais folhas secas contra o rato da faca e principalmente ligadas ao seu protetor. E falando no protetor do rato da faca o mesmo é ligado aos ratos e a muitos peneiramentos de milhos como todos já conhecem. Mas uma outra coisa liga um ponto a outro ponto. Escutem a bomba. Sim, o protetor do rato da faca é chegado íntimo da família. Frequenta festas de família na minha casa disse a Lulu participa também de muitos assuntos familiares e a pergunta é clara por que ela é amiga do protetor do rato da faca? Vocês entenderam a trama? O que é que eu querem que eu ainda continue grasnando diz o corvo? Vou explicar pois bem no dia do rato da faca o pelicano com suas penas arrancadas estava no carro o pelicaninho a caminho da terra da Síria porém o pelicaninho decide empreste atenção decide ele escuta uma voz e muda de rota para a terra de Israel enfim não há coincidência e sim evidência está claro quem ou onde ou quando pois o plano deles deveria continuar